Olá pessoal, tudo bom? Vocês sabem de onde que eu estou falando? Dentro do box do banheiro. É, é isso aí. Hoje eu vou dar uma dica muito legal de como limpar o box do seu banheiro, tirar aquelas manchas difíceis de sair e deixar ele um brilho só. Não deixe de assistir esse vídeo. Vem comigo! Pra limpar o box, você vai precisar de um baldinho, de um baldinho pequeno. Você pode até pegar aqueles baldinhos de pipoca, é ótimo pra te ajudar na limpeza do box. Um produto que eu adoro pra limpeza do banheiro é esse Pato 5 em 1. Eu acho que ele é bem completo, você encontra no mercado, ele limpa, desenfeta, tira a gordura facilmente. Ele é bem apropriado pra limpeza do banheiro. Eu gosto muito desse produto, o produto que eu vou mostrar pra vocês é essa esponja. Eu até nem tirei da embalagem pra vocês verem bem o modelo. É uma esponja da Scott Bright, ela é prateada. E ele é legal pra limpar superfícies delicadas que nem vidro, acrílico. Ela não risca e tira bem a suja de um produto indispensável, que não pode faltar na limpeza da minha casa. É pano em microfibra. Esses panos em microfibra você encontra em até lojas de 1,99. É muito legal porque ele não deixa pelinho na superfície e enxuga super bem. Eu gosto muito pra limpar chão, pra limpar vidro, enfim, pra tudo. E olha só quem está aqui, uma estrela da limpeza, que é a pasta de dente. Pra quem tem aquele box super manchado, a pasta de dente na cor branca vai ajudar muito a tirar aquelas manchinhas. Vinagre branco de álcool. Já postei aqui vários vídeos sobre o vinagre branco de álcool. Álcool, ele não pode faltar também na limpeza do banheiro, do box, enfim, de tudo. Ele vai dar um brilho extra na superfície. Álcool, também gosto muito de utilizar álcool na limpeza de vidro, na limpeza das superfícies. E luva, gosto de proteger as mãos com luva. Não importa se é um produto mais fraco, se é um produto mais forte. Eu gosto sempre de deixar as mãos protegidas. Também as unhas, né, gente? Você pode fazer tua unha, pode colocar a luva e ela vai ficar sempre bonita. Uma escovinha. Essa escovinha é uma escova de, aquelas escovas de roupa, daquelas menorzinhas. Eu gosto também de utilizar essa escovinha pra limpar o box do banheiro. E agora, mãos à obra, pessoal! Gente, anote aí uma solução bem legal pra limpeza de rejunte. Vinagre branco de álcool. Você coloca uma parte de vinagre branco de álcool, outra parte de água e uma colher cheia de bicarbonato de sódio. Coloque dentro de um borrifador, sacuda bem e você vai utilizar essa solução pra limpeza do rejunte do azulejo. Funciona super bem, vai deixar ele desencadido e melhor. É um produto natural. O primeiro passo que a gente vai fazer pra limpeza do box é preparar aquela solução, aquela solução que eu falei pra vocês com vinagre, bicarbonato e água. E você vai espirrar em todo o rejunte do seu banheiro. Em todo o rejunte do seu banheiro, pode espirrar sem dó mesmo. Essa solução vai ficar mais ou menos por 15 minutos, aqui bem quietinha, enquanto você lava outras partes do banheiro. Depois que você borrifar todo o produto no rejunte, você vai deixar os 15 minutinhos. Pegue um baldinho pequeno, encha com água. Pode ser água do chuveiro mesmo, uma orninha ou mais pra quente. Eu gosto de usar essas águas mais quentes porque ela remove a gordura, remove a sujeira com mais facilidade. A esponja que eu mostrei pra vocês, agora eu vou mergulhar, vou deixar ela úmida. Eu vou usar esse produto aqui que é o Pato, que é um produto que eu gosto muito, mas você pode usar o produto da sua preferência, desde que seja desengordurante. Eu vou aplicar aqui na esponja, até fazer um pouquinho de espuma. e vou passar no vidro. Você vai fazer isso em todo o seu vidro. Deixa bastante, pode fazer bastante espuma pra limpar super bem. Estou tudo ensaguado, desde cima até embaixo. Aproveita pra usar uma roupa bem confortável, porque agora a gente vai jogar água pra enxaguar tudo. Pega aquela água morna ou uma água um pouquinho mais quente pra você enxaguar sem dó. Prontinho, acabei de jogar bastante água pra enxaguar bem essa solução. E com o rodinho eu venho aqui pra tirar o excesso da água. Você vai fazer isso no nosso... Só que eu passar o rodinho, você vai notar que ele já vai dar uma boa secada com esse rodinho aqui. Vou pegar o baninho seco em microfibra, vou borrifar a água, já deixo no borrifador pra me ajudar na limpeza do banheiro. Vou borrifar e vou secar toda a superfície do banheiro, tá? Vamos lá! A limpeza do box, do vidro, está prontíssima. Agora eu vou dar uma super dica pra você limpar quando o box está com mancha, que a mancha nada mais é que gordura corporal, gordura de condicionador, shampoo que fica no vidro do box e não sai de jeito nenhum. Então pra quem tem esse problema de mancha, faça esse processo que eu fiz com um produto desengordurante e agora que vai entrar em cena a nossa amiga pasta de dente. Eu tô com uma esponja aqui, a mesma esponja. Eu vou fazer o processo com o produto desengordurante, vai fazer todo aquele processo. E pra tirar aquelas manchas, aquelas manchas mais difíceis de sair, você vai colocar a pasta de dente aqui na esponja mesmo. Vou dar uma alisada aqui com o dedo e vou passar no vidro do box do banheiro. Olha só! Hum, o cheirinho tá tão gostoso! Cheirinho de menta! Faça isso no vidro todo. Você vai ver que ele vai ficar bem brilhoso e aquelas manchas vão sair facilmente. Se caso você notar que não saiu as manchas, repita a operação. Depois que você passar aquela esponja com o pasta de dente, você vai vir com o baldinho e vai enxaguar toda essa superfície. Veja só! Passe a mão pra ajudar a sair com mais facilidade. Eu gosto de passar sempre uma água quente, uma água morna, porque ajuda a remover mais o produto. Agora você vai vir com o rodinho e vai tirar todo o excesso da água. Pra finalizar, uma super dica pra deixar o seu box, o vidro do box brilhando, é borrifar vinagre branco puro. No começo você pode até sentir o cheiro do vinagre mesmo, é um cheiro forte. Passa uns 15 minutinhos, o cheiro já saiu. Essa dica é perfeita pra manter o vidro do box sempre brilhando e a gordura fica mais difícil de grudar nessa superfície. Fica mais uma dica aí, usando vinagre branco de álcool. Passou uns 15 minutinhos, que aquela solução que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo está aqui. Eu vou vir com uma escovinha e vou esfregar no rejunte. Depois que você terminar de esfregar com a escovinha, você vai lavar essa parte aqui normalmente. Você vai lavar essa superfície aqui da mesma forma que eu fiz no vidro. Esponja aquele produto desengordurante, pode passar aqui, enxágua e depois seque. Você vai ver que vai ficar muito brilhoso o seu banheiro. Na limpeza do chão, o que eu gosto de fazer? Eu vou pegar a vassoura, tem uma vassoura aqui, com essas cerdas aqui mais durinhas. E também eu vou utilizar esse produto aqui, que se chama Sequito. Que é um rodinho que você compra no supermercado e você pode trocar essa borrachinha. É como se fosse uma espuma, você troca, você compra esse suporte aqui e depois você só troca o refil conforme ele for ficando mais usadinho, mais velhinho. Eu gosto bastante desse produto porque ele puxa toda a água, ele enxuga super bem. Então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês como que eu faço a limpeza aqui do chão. Essa limpeza é bem legal fazer com bastante frequência, porque o chão sempre acaba ficando mais sujo do que as paredes, o vidro. Então eu vou caprichar aqui pra vocês verem como que eu faço. Dentro desse baldinho aqui, tem uma mistura com água, água bem quentinha e com o produto aquele pato. Você pode usar também um detergente desengordurante, pode usar também detergente neutro, ou o que você tiver em casa. Eu gosto de misturar, mistura sempre na água pra aproveitar mais o produto. E aqui eu vou jogar em todo o chão. e com a vassoura você vai esfregar todo o chão aqui, gente. Manda sempre essa água pro ralo, tá? Bom, e com o sequito depois enxaguado, você vai puxar toda essa água e vai mandar essa água pro ralo. Você vai ver, gente, que o sequito ele puxa bem a água e deixa já a superfície mais sequinha. Eu gosto de finalizar a minha tarefa por aqui. Deixa a janela bem aberta pra secar bem rápido, mas se você quiser, você pode pegar um paninho seco e secar toda a superfície. Aí fica o seu critério. Prontinho, terminei de limpar o vidro, a superfície, a parte do chão, os rejuntes. É fácil, é uma faxina, na verdade. Essa faxina eu gosto de fazer uma ou duas vezes na semana, dependendo de como estiver a situação aqui do banheiro, do box. Mas você pode manter essa limpeza na hora de tomar banho. Pega o rodinho, já passa, tira aquele excesso de água. Ou se você quiser, passa um pano mais rápido durante a semana pra manter essa limpeza. Mas é legal fazer essa faxina pra não acumular sujeira e também ajuda muito a manter o rejunte mais branquinho sempre. Então eu espero que você tenha gostado das dicas. Experimente e comente abaixo, depois me fale se você gostou, qual foi o resultado lá na sua casa. Até o próximo vídeo de limpeza da casa. Beijinho e até mais.